Estátuas de cofres de paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero... Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um mundo mais bonito Diz... Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai tem que visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já adorei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro em qualquer lugar 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 Você me diz que seus pais vão me entender Mas você não me entende, seus pais Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? É isso que você vai ser quando você crescer?